Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu tô aqui no meu quarto, eu vou trazer a segunda parte aí da minha coleção. Já mostrei pra vocês os meus perfumes que ficam lá na cristaleira, lá na sala. E hoje eu vou mostrar os meus body splash aqui pra vocês, tá bom? Eu falei pra vocês que eu ia fazer em duas partes, né? Que eu ia fazer aquela primeira parte que já subiu e a segunda, gente. Mas é muita coisa ainda. Então, tem mais do que aquele tanto que eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior. Então, eu separei hoje os body splash, eu vou estar mostrando pra vocês os body splash. E num outro vídeo, eu vou mostrar os hidratantes e no outro eu termino de mostrar os perfumes, tá? Porque é muita coisa, de verdade. Eu coloquei tudo aqui em cima na minha bancada no quarto e eu separei por cores, tá? Eu não tenho assim, eu não separei por marca, não. Eu coloquei por cores, marcas misturadas, mas por cores. Aqui tá a cor mais âmbar, aqui tá o vermelho, aqui roxo e azul. Esse aqui são os frascos um pouquinho mais claro. Lá atrás eu coloquei os verdes, aqui eu coloquei a tonalidade rosa, a tonalidade laranja e amarelo aqui. E aqui um pouco mais salmão, tá bom? Então, eu vou me aproximar aqui, ó. Hoje é sábado, eu tô gravando esse vídeo bem no dia mesmo que vai subir pra vocês. Tô usando esse vestidinho aqui, tá vendo? Ele é curto, tá vendo? É no joelho aqui. Tô parecendo um verdadeiro girassol, gente. Tô um verdadeiro girassol. Deixa eu colocar o banquinho aqui. E bora começar, então. Queria te mostrar o batom que eu estou usando. Deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Pra vocês verem o batom que eu estou usando, tá vendo? Gente, olha esse batom. É esse aqui, ó. O batom que eu estou usando hoje. É um lançamento da Nina Secrets, que é o Amber Tulipa. É... Eudora com Nina Secrets. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? É que eu tô refletindo aqui no espelho, gente. Que tristeza. Que tristeza. Deixa eu colocar aqui na frente pra vocês verem. Aí, ó. Nina Secrets. E é um lançamento essa cor. Foi lançada agora em março, ó. Amber Tulipa. Eu amei este batom, gente. Amei. Deixa eu colocar aqui o batom. Olha só. Então vamos começar. Vou começar mostrando pra vocês essa bandeja aqui. Caramelito da Oboticário. Já foi descontinuado. Uma pena. Eu tenho o backup desse Body Splash, porque eu gosto bastante. Kinoa. O Kinoa, gente. Eu só consigo usar o Kinoa. Olha. Deixa eu falar pra vocês uma coisa que eu falei no outro vídeo. Eu tô mostrando na minha coleção porque vocês me pediram, tá? Não é um vídeo sem estação. Não é um vídeo que você precisa ter esse tanto pra ser feliz. Não é nada disso. A minha coleção... Eu falei isso. Eu vou tornar a falar aqui nesse vídeo. A minha coleção, gente. Ela tem mais de 15, 18 anos aí, tá? Deixa eu falar também outra coisa. Tá isso. Perfume. Perfume. Os perfumes, eles estragam, vencem. Gente, isso é coisa do Brasil, coisa da Anvisa, tá? Se você comprar aí qualquer perfume importado, ele não vem com data de validade. Se você souber armazenar o seu perfume, o perfume, ele não gosta de luz direta. Perfume não gosta de ficar no banheiro. Perfume detesta o banheiro. Perfume não gosta de lugar que fica mudando de temperatura. O banheiro muda muito de temperatura. Fica quente, fica frio. Fica quente, fica frio. Isso faz muito mal pros nossos perfumes, tá? Então, assim, saiba armazenar. Eu não deixo os meus perfumes na caixa porque eu não tenho espaço. Eu acho melhor guardar sem as caixas. Então, eu não guardo nas caixas, mas fica no meu guarda-roupa. Lá na minha cristaleira, lá na sala. Mas aquela sala minha fica mais escura. Ela não fica pegando luz direta. Então, se você souber armazenar o seu perfume, ele vai durar muitos e muitos anos, tá? Olha só, voltando aqui. Eudora Breu Branco, que ele veio agora... Acho que foi no finalzinho de 2020 que veio o Breu Branco. Eu tenho aqui da Eudora. Obsessão por baunilha. Olha a quantidade que tá. Eu tenho o backup deste Body Splash. O Kinoa, que eu só consigo usar no inverno. Ele é muito ambarado, gente. Eu só dou conta de usar ele no inverno. Esse aqui é o Puro Algodão. Eu amo, da Eudora. Gente, eu sou apaixonada pelos produtos da Eudora, tá? Esse é o... É Suisse... É Suisse... Chocolate Suíço. Ai, vamos falar assim. Chocolate Suíço. Que é da Mahogany. Eu amei este Body Splash. Nós temos parceria com a... Com a Fabiana, tá, gente? Com a Eudora. Com... Ah, Eudora nada. Meu Deus, hoje é o dia, viu? Com a Mahogany. Esse aqui é um da Vitória Secrets. Que é o Coconut Passion. Esse é da Vitória. Vitória. Esse é o Elegante Cashmere, da Eudora. Esse aqui tá no frasco antigo ainda. Que é o Nativo Spa Caviar. Mudaram, né? Agora eles vêm todos assim. Nesse frasco. Antes era assim. Eu tenho o meu nessa versão ainda. Acho que aqui eu mostrei todos. Aqui os vermelhos, ó. Crisca Drama. Esse... Essa colônia aqui da Crisca Drama. Esse aqui eu gosto muito dele, gente. Que é o Framboesa e Pimenta Vermelha. Eu gosto demais desse Body Splash. Eu uso mesmo, viu, gente? Pode ver que tá bem usado. Os meus Body Splash. Esse é o Ameixa, da Nativo Spa. Terminando esse, eu não compro outro, tá, gente? Eu sinto muito sintético. Esse, o de açaí, da Nativo Spa. O açaí eu me desfiz, que eu não dava conta mesmo de usar. Eu me desfiz dele. Fiz uma troca. E esse Ameixa, terminando... Esse é um dos Body Splash que eu não volto a usar. Ele é muito forte e tal. Bem forte, do jeito que a gente gosta. Mas eu sinto ele na minha pele muito sintético. Mas é uma coisa muito minha, tá? Esse é o Cereja e Avelã. Que eu gosto também de usar ele no inverno. Porque ele é bem ambarado. Então, eu prefiro usar ele no inverno. Esse já eu amo. Que é o Flor de Ameixa. Gente, eu sou apaixonada por ele. Apaixonada. Eu prefiro mil vezes o Flor de Ameixa do que o próprio Ameixa, tá? Esse aqui termina. Eu sempre compro... Eu recompro. Eu compro novamente pra estar usando. Esse aqui é o Ameixa em gengibre rosa da Natura. Gosto muito também dele. Esse é um da Marrogani. Marrogani, que é o Pitanga. É um novo na minha coleção. Eu não tinha ele. Adquiri recentemente com a Fabiana. Esse aqui, da Vitória Secrets, é o Tentation. Eu gosto bastante. Uma pena que o Vitória Secrets, pelo menos na minha pele, não tem uma fixação tão boa assim. Mas eu gosto bastante. Amor no ar, da linha Dreams, da Boboticário. Pra mim, ele vai na vibe totalmente, assim, do Fantasy, de Britney Spears. Eu acho ele muito parecido com Fantasy. Esse Glam, Eu Glam, que é da Jequiti. É o único body splash da linha Eu, da Jequiti, que eu tenho, que eu gosto. Esse aqui, da Vitória Secrets, que é uma edição limitada de Natal. É docinho, amendoado, gente. É uma delícia esse body splash. Bem amendoado mesmo, assim. Sabe aquelas frutas secas, amêndoas que tem no Natal? Ele tem aquele cheiro. Esse aqui é o Tamar e Canela Sensual. Eu fiz um body splash. Ai, meu Deus do céu. Eu fiz um vídeo, gente, dele. É um dos body splashes mais sensuais que eu conheço. É muito bom. E eu conheci ele no comecinho de 2020. Ele já tinha sido um tempão lançado. Quando eu vim conhecer ele, que a Vera, que é a nossa consultora da Natura, enviou... Gente, falar em Vera, tem umas meninas que estão com alguma dificuldade. Lá na Natura, a Vera disponibilizou o cupom de desconto de 20%. Aí, o nome do cupom é cliente 20, mas o 20 é escrito 20. V, I, N, tá bom? Não é 20 número, não. É 20 por extenso, tá? Tem muita gente que tá me mandando WhatsApp, me mandando mensagem no privado falando... Thaís, eu não consigo colocar o cupom, mas o cupom é cliente 20 por extenso, tudo maiúsculo e tudo junto, tá? É 20%. Fora aqueles descontos que já tem lá na revista da Natura, comprando no espaço da Vera, que sempre fica no box de informações de todos os nossos vídeos. Usando esse cupom CLIENTE20 por extenso, tudo maiúsculo e tudo junto, você vai ter mais 20% de desconto até o último dia deste mês de março de 2021, tá bom? Esse é o framboesa e pimenta vermelha. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Acho que eu já mostrei, né? Eu mostrei esse, pelo amor de Deus. Não me lembro se eu mostrei. Então, acho que eu acabei aqui os vermelhos. Agora, esses aqui que são os azuis e tonalidade roxa. Estância lavanda. É a única lavanda, assim, de bodys splashes que eu gosto, que eu uso bastante. É esse aqui, estância lavanda. Eu gosto muito dessa lavanda, gente. Gosto mesmo. Esse aqui, ó, é um Del Corporal do Essencial Wood, meu amor. Eu amo a Essencial Wood. E eu amo esse Del Corporal. Esse é um da Victoria's Secret também. Que é o Love Spell, um conhecidíssimo aí, gente. Quem aqui não conhece o Love Spell? Acho que todo mundo conhece o Love Spell da Victoria's Secret. Esse é meu amor. Olha o tanto que ele está usado. É um lançamento aí, ó, desse ano de 2021. Que é o Boa Noite, Jesus da Glória. Como que eu amo este bodys splash. E eu não uso só pra dormir, não, viu, gente? Eu uso ele mesmo, assim, uso bastante. Esse eu uso pra borrifar no ar, tipo no banheiro. Gente, essa lavandinha do Cuide-se Bem, não consigo. Não dou conta. Eu tenho ela aqui. Eu já tentei me desfazer em troquinha e tudo mais. Ninguém quer. Tadinho dele, gente. Ninguém aceita trocar comigo, assim. Ninguém gosta do cheiro dele, assim. Que eu conheço, tá? Eu sei que tem gente que gosta de lavandinha e eu super respeito. Mas essa lavanda eu não consigo. Ela me remete totalmente àquelas lavandas usadas em produtos de limpeza. Então, eu borrifo, principalmente no ar, no banheiro, assim, quando eu lavo. Eu vou e borrifo, gente. Mas, assim, eu sei que tem gente que gosta e eu respeito super, tá? É que eu não consigo usar mesmo. Então, eu sempre dou essa finalidade pra esse bodys splash. Tem esse aqui que é o plié da Pocoloca. Pocoloca. Que eu compro numa farmácia aqui da minha casa. Ele lembra muito, gente, o Good Girl da Carolina Herrera. Lembra demais o Good Girl da Carolina Herrera. É esse aqui, tá bom? Da Pocoloca. Tem esse aqui também, que eu gosto demais. Que é o Muriel Del Colônia. Esse aqui é o floral. Que todo mundo fala que lembra aí o Insolence de Guerlain. E ele vai, sim, um pouquinho na vibe do... Ele lembra o Insolence de Guerlain. Lembra? Lembra, sim. Esse eu amo. Cassis Delicatess. Esse banho perfumado da Marrogana. De 350ml. Gente, ele é enorme. Esse, ele lembra... Pra mim, ele tem cheiro de bubalu de uva. De chiclete, sabe? Bubalu de uva mesmo. É isso que eu sinto. Eu amo esse bodys splash aqui. Mas demora uma eternidade, gente. Pra acabar. O meu tá por aqui. Porque é 350ml. É muito ml. Esse aqui é um recém-chegado na minha coleção. Tem pouco tempo que ele está na minha coleção. Que é o Blue Jasmine. É da Benetton. Que eu comprei também numa farmácia aqui da minha cidade. É muito cheiroso. Gosto bastante. Acho que aqui eu mostrei todos, né? Deixa eu passar o banquinho pra cá. Aqui, gente, fica minhas maquiagens. Tá vendo? Aqui, ó. É uma gaveta que fica minhas maquiagens. Tem duas gavetas. Tem essa e essa outra aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu amo esse bodys splash. Já mostrei. Eu mostro bastante em vídeo pra vocês. Que é esse English Rose. Da Mahogany. Gosto muito. Esse Luna. Como ele funciona bem na minha pele. O Luna tradicional, gente. Ele funciona muito na minha pele. Esse Del Corporal. Ele projeta umas duas horas na minha pele. Vocês acreditam, gente? É coisa de pele mesmo. Porque tem pessoas que falam que o perfume dele não fixa. E o bodysplash. Essa colônia que fica sem mim. Tem também essa bruma do Love Lily. Que eu amo. Sou apaixonada. Isso aqui é vida, gente. Sabe aquele dia que você está com preguiça? De passar hidratante na pele e tal? Você vem e passa essa bruma aqui. Ela espalha super fácil. Ela rende bastante. Eu amo. E aquele cheirinho do Love Lily. Que eu sou apaixonada. Eu tenho também esse Florata Rosé. Que é esse spray aqui. Da O Boticário. Que foi... Acho que no final de ano. Não nesse. Em um outro final de ano aí. Que veio um kit. Que vinha o perfume. E esse Del Corporal. Esse é o Macadamia. Tá no frasco antigo ainda da Natura. Isso aqui é uma bomba atômica. Uma bomba. Se eu passar no calor, me sufoca. Me sufoca, gente. Deixa eu passar esses aqui pra cá. Pra ficar mais espaço aqui. Agora vamos pros verdes aqui. Olha só. Esse da Eudora. Instância. Chá verde romã. Esse... Eu sinto um cheiro de uma bolacha. Que tem aqui no interior de São Paulo. Que é uma bolacha. Que ela tem um recheio de limão. Gente, eu sinto o cheiro dessa bolacha. Mas esqueci o nome da marca da bolacha. Que é esse chá verde romã. Eu gosto. Mas também só gosto de usar. Parece ser fresco. Mas não é, gente. Ele é uma bomba. Esse... Fique uma... Eu não sei. A minha pele, ela transforma os body splash tudo em bomba. Eu não sei o que acontece. Então, eu só uso ele no inverno. Esse é o Lime Flor de Laranjeira da Natura. Amo de paixão. Amo, amo, amo. Amo para altas temperaturas. Esse é o Nuvem. Que já está no fim do fim do fim. Mas é um body splash que eu volto a comprar. Porque eu gosto demais do Nuvem. Amo o Nuvem da O Boticário. Esse eu tenho o Backup. Que é o Jardim de Mistérios. Gente, sabe? Sabe perfumes da Prada? Marca Prada? Então, esse cheiro aqui, ele me remete àqueles cheiros dos perfumes da Prada. Como eu amo esse body splash aqui. Para o alto verão, é maravilhoso. Jardim de Mistérios. Druins. Da linha Druins. Esse é uma coluna da Febo. Que é o Tuberosa do Egito. O meu está acabando. Eu acho que foi descontinuada. Essa coluna aqui. Eu gosto muito dela. Tenho também esse aqui. Nativa Spa Balonilha Real. Gente, isso aqui é fora da casinha esse cheiro. É maravilhoso. Eu amo o Balonilha Real. Eu só gostaria que ele projetasse mais na minha pele. Mas a proposta não é desse Balonilha Real. Ele fixa muito e projeta... Ele fica mais rente à pele. E essa é a proposta mesmo. De ser mais rente à pele. Esse aqui da O Boticário. Balonilha Real. Todo mundo que eu converso, ele fica mais rente à pele. É difícil a pessoa que ele projeta bem. Assim, muito, sabe? Esse aqui é o Desejo Doce Verão. Que é da Eudora. Tem o cheiro de maçã verde. É muito gostoso esse Body Splash. Ele é quase unissex pra mim, sabe? Ele é um Body Splash aí que dá pra homens e mulheres. Bem compartilhável. Homens e mulheres usarem tranquilamente. Amo, amo, amo. Uva verde e água de coco. Como eu amo este Body Splash da Natura. Sou apaixonada, gente. De verdade. É muito gostoso. Muito gostoso. Bangu Oriental da Marrogani. Uma bomba atômica. Uma bomba. Isso aqui dura de um dia pro outro na sua pele. É impressionante. Mas assim, eu não falo pra dar Blyde nesse cheiro. Mas nem pensar. Gente, ele é muito diferenciado. Depois de uma hora que ele tá na sua pele assim, ele fica uma delícia. Na primeira uma hora, ele é difícil de lidar com ele. Ele é bem intenso. Mas é um Body Splash que eu não gosto que falte na minha coleção. Esse aqui vai demorar muito tempo. Muito, muito tempo pra terminar. Porque, gente. É muito forte. Não precisa dar muitas borrifadas. Esse é um amor. Matcha. É um cheiro perfeito pro nosso verão aqui do Brasil. Eu gosto demais. Ele é uma mistura. Como se fosse um limão siciliano com jasmin. E ele tem uma baunilha. E ele é adocicado, sabe? Gente, como eu amo. Eu amo esse Body Splash. Já mostrei pra vocês em vários vídeos. Eu gosto demais. Vamos passar agora pra esses aqui. Esse aqui é o Água de Banho. O Ecos Moça. Meu marido ama esse cheiro, gente. Ele é apaixonado por esse cheiro. Vitória Secrets. Esse aqui também é o Jasmine Dream. Ele é uma edição limitada também. A minha sogra trouxe. Ela fez uma viagem. E ela trouxe esse... Ela sabe que eu gosto de jasmin. Ela trouxe pra mim. Body Splash da Giovanna Baby. Que é o tradicional. Amo. Amo esse cheirinho da Giovanna Baby. Eu sou apaixonada. Esse aqui já foi descontinuado. Que é o Águas de Pitaia. Já foi descontinuado. Eu tenho nessa... Ele não chegou nem nessa outra versão aqui, ó. Eles fizeram nessa versão. Descontinuou. Eu tenho esse aqui. Tenho um zerinho. Porque quando eu soube que ia ser descontinuado, deu tempo de eu comprar. Então, eu tenho outro frasco desse de 300... Aqui é 365 ml que tem. Eu tenho esse aqui acabando. E tenho mais um fechado. Que, graças a Deus, eu consegui comprar. Esse aqui é da Rinodê. É o Sens Florale. É um Body Splash da Rinodê. É um cheiro maravilhoso. Eu ainda não fiz resenha pra vocês. Mas quero fazer. Porque, gente. É muito gostoso. Esse aqui, ó. É o... Como que é isso aqui? É avelã e cassis. Eu amo esse Body Splash. É muito chique. É muito requintado. E eu não ouço muitas pessoas falando dele. Mas, gente. Ele é muito lindo. Esse Ibiza. Ele é um lançamento da Marrogan. E eu tenho que fazer resenha pra vocês. Não fiz ainda. É um lançamento. Um cheiro docinho. É um floral doce. E é bombinha, gente. Tá? Ele é bem bombinha. Fabiana tem a pronta entrega. Esse Body Splash. Esse é o Desejo Tropical. É... Da Eudora. Também tá descontinuado. Eu não sei. Eles trazem. Descontinua. É essa palhaçada sempre com a gente. Ai, meu Deus. Esse é o Forever. Que é um Body Splash da Ciclo. Ele vai na vibe pra mim. Ele vai na vibe do perfume... Hipnótico Poison. Não é igual, tá, gente? Ele vai pra mim. Ele vai naquela vibe de Hipnótico Poison. Esse é o único água vibe que eu tenho. É... Do Avon. Que é esse Baby Smell. Eu gosto de jogar... É... Nas cortinas. Borrifar nas cortinas. Na cama. Eu gosto desse cheirinho pra isso. Esse aqui também é um da Benetton. É... De todos que eu tenho dessa... Eu tenho três dessa aqui. Eu já mostrei o azul pra vocês. Esse Dream Pink é o que eu mais gosto. Eu amo esse cheirinho. Comprei numa farmácia aqui da minha cidade. Da Ciclo. Kiss da Ciclo. Que lembra também... É... Muito. Lembra muito o Good Girl da Carolina Herrera. Eu tenho o perfume que a marca me enviou. Aqueles da Latinha. E esse Body Splash eu comprei numa farmácia aqui da minha cidade. Ameixa Negra. Amo. Sou apaixonada. Ó... O meu, gente... O meu tá por aqui, ó. Ameixa Negra. Gente, muito sensual. Muito sensual. Eu amo. Esse Ameixa Negra. O Rosé. Nativa Spa Rosé. Gosto demais. Meu Deus do céu. Como é bom esses Body Splash. Esse aqui é o Amora Vermelho Jabuticaba. Docinho. Azedinho. TudoDeBom.com. Amo. Esse eu não uso muito. Tem um tempão que eu não uso. Que é o Beijinho. Gente, eu não amei, sabe? É um Body Splash que eu não amei. Ele é cheirosinho. Ele é cheirosinho. Ele é tudoinho pra mim, sabe? Mas respeito quem ama e tal. Mas pra mim ele é beminho, assim. Eu não costumo usar ele muito, não. Aqui vamos passar por esses amarelos e laranjas aqui. Eu tenho esse Nectarina da Andaluzia, da Febo. Eu gosto muito. Eles não vêm com esse borrifador, tá, gente? Eu mostrei dois desse aqui pra vocês. Cadê o outro? Tá vendo aqui, ó? Esses dois aqui, eles não vêm com esse borrifador. Eles não vêm. Eles vêm com uma tampa. Aí eu tirei a tampa e coloquei. Eu tinha esse borrifador e coloquei. Eles não vêm assim, não, tá? Eles são pra despejar mesmo, assim. É muito cheiroso, ambarado, bem gostoso. É um lançamento, acho que tem uns dois anos que ele foi lançado. Dois, acho que é uns dois anos que foi lançado. Eu gosto muito desse Nectarina. Esse é meu amor. Céu de baunilha. Como eu amo esse bodysplash, gente. Ele é... Você olhando assim, você pensa que é um cheiro, assim, tipo, pra adolescente e tal. Por ter esse sorvetinho. Gente, ele é muito mulherão, esse bodysplash. Muito mulherão. Eu gosto demais. É... Velvet Summer. Que ele veio numa edição limitada pro Dia das Mães. Acho que é uns dois anos atrás, na Eudora. Não tem na Eudora mais. Esse aqui é o Manga Rosa e Água de Coco. Gosto. Não amo, mas gosto dele. O Viagem Encantada. Tem pessoa... Eu sinto a pera caramelizada nele. Ele é muito delicioso. Tem pessoas que preferem... Entre esses dois, preferem o Viagem Encantada. Eu fico com o Céu de baunilha, gente. Eu sou entre esses dois aqui. Porque sempre as pessoas perguntam pra mim. Thaís, entre um e outro aqui, qual que você gosta mais? Eu gosto do Céu de baunilha. Mas esse aqui, ele também é delicioso. Eu sinto uma pera caramelizada deliciosa nele. Mas eu ainda fico com o Céu de baunilha aqui. Ele é delicioso. Esse Cúide-se bem Jardim de Sol. Ele vem... É edição limitada também. Ele só vem no comecinho do verão. Mas esse ano de 2021, ele não veio. Eu tenho backup desse cheiro. Porque ele é bem frutado. Ele é um body splash frutado delicioso. Eu gosto demais. O outro da Benetton, que é esse Yellow Magnolia, que eu já mostrei pra vocês. O azul, o rosa, que é esse aqui. Comprei esses três. E por último desses aqui amarelinhos, esse Asia Tropical, que é da Mahogany também. É um lançamento aí do finalzinho de 2020. Que pra mim ele lembra demais o antigo Ops da Oboticário. Sabe o cheirinho do Ops antigo? Não aquele que lançaram agora, que foi pra cair a roda. Ô meu Deus do céu. E bora aqui, ó. Esse é o nosso Pecan Karité. Eu gosto muito. É outra fragrância super sofisticada também. É um body splash aí, que quando eu uso, ninguém diz que é um body splash que eu estou usando. Porque ele é muito chique, sabe, gente? Um cheirinho bem sofisticado. Esse aqui é o Cuide-se Bem de Leite. Um cheirinho de morango, vitamina de morango, danone de morango. Eu amo. Gosto demais. Esse La Vida da Ciclo, que lembra o perfume... Como que é o nome dele, gente? La Vies Belle, de Lancome. O meu tá acabando. Tem só um restinho. O meu body splash da vida, assim. Tipo, se eu tivesse que tirar todos esses body splash que eu já mostrei pra vocês, eu ficaria com esse. Se eu tivesse, sim. Thaís, tem que escolher só um. Eu escolheria esse aqui, que é o Pêssego e Flor de Pera. Eu sou apaixonada por esse cheiro. Ele veio numa edição limitada, no finalzinho de 2020. E eu me encantei, me encantei, me encantei. Sou encantada com esse cheiro aqui. Pêssego e Flor de Pera. A Vera me enviou um backup desse body splash de tanto que eu amei. Sensual Velvet. Uma bomba na minha pele. Ele é uma bomba atômica. fixa, que é uma beleza. Que é esse da Eudora. Eu acho que é o body splash mais vendido da Eudora. É essa fragrância. Ele bate de frente com os perfumes. Eu acho que é um dos produtos mais vendidos da Eudora. Sensual Velvet. Tanto ele quanto o hidratante dele. Eu acho que é o terceiro frasco que eu uso dele. Eu tenho dois backup, porque eu uso bastante esse body splash. Principalmente agora no outono e inverno, que nós vamos entrar. Eu uso bastante. Esse aqui é um da Jequiti, que é o Caminho das Águas. Esse é o Flores. Um cheirinho super agradável também. Eu gosto muito. Esse é o Fashion Paetê. Que veio numa edição limitada pro Dia das Mães. Nianos passados aí, que eu nem... Eu não sei em qual ano que foi. Se foi 2018, 2019. Eu não me lembro. E por último... O Cedíssima. Que pra mim é o cheiro de boneca nova, gente. É o meu cheiro. Sabe aquele cheiro de boneca nova que muitas youtubers falam? Eu acho que cada pessoa tem um cheiro aí que remete à boneca nova. E pra mim, o Cedíssima. Esses body splash aqui, ó. Esse. Esses body splash dessa linha aqui, ó. Que é a linha tecidos da Eudora. Gente, não são body splash muito comentado. E são body splash, assim, de tirar o chapéu. Eles são tão bons quanto os da O Boticário. E vocês sabem que a Eudora é do grupo O Boticário. E... Então, assim. Não é muito falado, mas esses body splash, eles são maravilhosos. Sem brincadeira. Eles são maravilhosos. E esse Cedíssima é o meu cheiro de boneca nova. Eu recebo elogios todas as vezes que eu uso esse Cedíssima. E ele ainda está no catálogo, tá? Ele ainda é vendido. Hidratante. Tem uma linha bem completa. Tem hidratante, tem sabonete. Eu acho que tem sabonete em barra. Tem sabonete de mão. Sabonete de mão, não. Hidratante de mãos. É uma linha bem completa, esse Cedíssima. Então, gente. Esses foram os body splash que eu separei pra estar mostrando pra vocês hoje. Que a gaveta fica abrindo o batom que eu usei. Espero que vocês tenham gostado, tá? Aí, no próximo... Deixa eu mexer aqui meu cabelo. Que ele está secando ainda. O próximo vídeo eu vou mostrar outros perfumes aí que eu tenho na minha coleção. Porque se eu mostrar, ó. Ficou 27 minutos. Se eu mostro todo o resto que eu tenho, ia dar um vídeo muito grande. Então, eu separei aqui pra vocês os body splash. E da próxima vez, a semana que vem, talvez, eu gravo os hidratantes. Me fala se vocês gostaram, se vocês estão gostando de ver a minha coleção aí. Mesmo que toda quebradinha. Mas eu estou mostrando pra vocês. Estou mostrando a parcela, a prestação, Casas Bahia. Igual a prestação da Casas Bahia. Eu estou mostrando pra vocês aqui. Deus abençoe todos vocês, tá? Tenha um final de semana abençoado. Uma semana que vai começar abençoada. Se cuide. Não deixa de se cuidar. Não esqueça que nós estamos ainda enfrentando tudo isso aí que está acontecendo. Então, se cuide, tá bom? Deus abençoe todos vocês. E até amanhã. Se assim, o nosso Deus permitir às três horas da tarde. Tchau, tchau.